E aí galera, boa noite, 18 horas e 4 minutos Estamos BR-101, estado de Santa Catarina Estamos próximos aqui, Arroio do Meio Próximo de Tubarão, próximo... Indo lá pra gravata aí, pois é A logística tem dessas coisas Minha carreta tá carregada, só não saiu as notas ainda Provavelmente sai à noite ou amanhã E... Como esse trecho aqui não pode rodar bitrem O outro parceiro veio com bitrem pra cá Tem que descarregar hoje lá em Gravataí Aí enquanto não sai a nota do meu Eu tô indo com a segunda parte do bitrem dele Lá pra gravata aí na GM, General Motor Levar uma carga lá de chapa lá É rapidinho, tamo lá Então... Tem umas 10, 11 horas lá Tamo aqui perto de Sangão, 6km, Criciúma 29 E Porto Alegre 330 Vamos lá fazer esse puxinha Amanhã cedo tamo de volta aí Provavelmente... E a carga que eu peguei ali Que eu carreguei aí É pra Lusiana Próximo a Brasília Novamente lá pra Brasília Vamos lá pra... Pé do posto... Do posto Passarela É em Brasília Segunda-feira ou terça-feira Talvez eu esteja lá em Brasília Valeu galera, um abraço Vamos junto aí Bora lá Vamos até Gravataí Vídeba